Era de pandemia 2021, estamos aqui no primeiro dia do mês de março, em frente ao Sestão do Lá, na nossa querida cidade de Heriotaba. Mercantil Sestão do Lá, do patrão Leopoldo ali, o distribuidor de mercadorias, o armazém Sestão do Lá, a Farmalá é um grupo. E as histórias que a gente precisa com as pessoas tradicionais. Aqui o Painha, Painha é o homem que cuida do cemitério. Painha, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Há quantos anos de idade? 71. Começou a cuidar do cemitério de Heriotaba há quanto tempo? Ah, estou... 32 anos. 32 anos ele cuida do cemitério de Heriotaba. As histórias de homens que cuidam de cemitério são impressionantes. O senhor já viu alguma coisa estranha no cemitério? Só voz, pancada, gemido e vulto. Mas lá sempre tem um... já teve um rapaz e ele já morreu. Nós fomos caçar um tumbo lá. Aí quando eu saí pra fora, ele tinha ido olhar o carro dele pra fora. Quando ele voltou, aí eu digo, Chaga, nós achamos o tumbo. Ele também não falou. Aí eu achei estranho. Aí nós vem a mim embora. Aí ele só fez assim, nós vem a mim embora. Quando foi no dia do enterro, que eu enterrei, no outro dia que eu vim falar com ele, eu perguntei o que tinha acontecido, que ele não tinha falado. Ele disse que quando saiu no cruzeiro, viu uma velhinha, toda de branco, rezando no pé do cruzeiro. Ele me perguntou se ela tinha visto. Eu digo, eu nunca vi, que eu não tenho poder. Só o que tenho poder foi você de ver. E com ele, não foi só ele que viu, não. Quer dizer que tem no cemitério, olha a história aí, gente. No cemitério de Heriotaba, já apareceu várias vezes uma senhora idosa rezando, mas é vista só por algumas pessoas, não por tudo, né? É, todos. Os que já viram, já morreram. Todos os três. Já morreram. O dois me contou, eu não quis acreditar. Nos três, disse que a gente acredita, né? Me perguntaram, foi Chaga, o... Como é que é? O painha, você viu uma velhinha rezando ali no cruzeiro? Não, ele... Você viu, não? Sim, ela me pergunta. Um dia, a primeira mulher vinha correndo. Eu perguntei por que ela disse que tinha visto uma velhinha rezando lá no cruzeiro. Aí, quando procurou ela, não viu mais. Aí, ela ficou com medo e saiu correndo. É importante. São histórias de cemitérios também. Nós encontramos aqui pessoas que são tradicionalmente populares, atores sociais que prestam relevante serviço. E o nosso querido painha, bastante conhecido aqui. Então, o senhor ouviu vozes, vulto e pessoas que já viram lá dentro uma idosa rezando. Mas nunca mais viram a idosa? Nunca mais. Eu há 32 anos trabalho lá, nunca vi. Pai, alguma vez você sentiu medo, assim, ao ouvir um gemido, alguma coisa? O que é que você sente na hora? O medo que eu tenho é entrar lá de noite só, ficar só. Porque eu já tenho feito até duas horas da mão, o povo vão-se embora e me deixam lá. O meu cuidado é nos vivos, não nos mortos. E essas vozes, essas imagens, essas coisas que o senhor ouviu, foi à noite ou foi durante o dia? De dia, de dia. À noite não, porque à noite eu só vou seis horas fechar. E à noite eu fico lá se eu for trabalhar, né? O que é o seu nome completo? Francisco Antônio do Nascimento. Francisco Antônio do Nascimento. O homem que cuida do cemitério de Reriotaba e que tem muita história pra contar. Ele é mais um cliente do Sextão do Lá. Obrigado, seu professor. É, dá, dá. Suas ordens. Obrigado, um abraço. Obrigado, prazer, meu. Prazer lá, vinho. Tá bom, pode deixar. Tá aí, Júnior Ximenes, com você aqui no Sextão do Lá, batendo papo com os Reriotabenses aqui na rua. Valeu, painha. Valeu, meu filho. Obrigado. É, mas eu sei... É, mas eu sei...